Pessoal estamos aqui para mais um vídeo Olha só estamos aqui No jogo Espera ai eu vou fazer um cortezinho muito rápido Pessoal estamos aqui para mais um vídeo E ainda só aqui um cortezinho muito rápido Que a minha mãe chamou-me Vamos a começar este jogo Alguém acha que este jogo é precaria mas não é Vamos começar a jogar Mr. Meat Este jogo é muito complicado mas muito complicado Olha aqui já está aqui o Mr. Meat Como podem ver Eu vou largar o Espinhar Vou aqui Vamos lá em cima É aqui as portas onde há mais itens Não há aqui nenhum item Mas aqui dá para ver Pessoal olha eu não vou jogar Mr. Meat Não posso trabalhar a tempo Vocês querem jogos a sério não querem pessoal Então vamos lá eu não sei se vocês querem jogar Vamos continuar aquele jogo do 8 Vamos continuar aquele jogo do 8 Do 8 Está-se bem vamos continuar aquele jogo do 8 Está-se bem vamos continuar aquele jogo do 8 Não vamos nada Pessoal agora sabes que é que nós vamos fazer pessoal Nós vamos jogar É que nós podemos jogar pessoal É que nós podemos jogar pessoal E nos comentários é que nós podemos jogar Coisa 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 muito bem Muito bem Grandpap vs Granny Podemos jogar esse jogo O que é assim Nós temos que matar O Grandpap O Grandpap No último episódio nós encontramos o Grandpap Vamos a escondi-lo pessoal Eu agora quero encontrar muito o Grandpap Estou com fome mãe Mamãe Mas não tem fome mãe Mas não tem fome mãe Oc da minha casa Oc da minha casa Não tem fome mãe Oc da minha casa Oc da minha casa Pau Pau! 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 Elema Grinny! Pau! Pau! Busque! Vou atacar o Grinny! Pau! Passar com o Grinny! Pau! Para lá pessoal, nós agora vamos praticamente... Nós vamos ter que parar o vídeo aqui um bocado, porque naquele bocado vamos ter que infelizmente ia rezar. Não vamos rezar, estamos a rezar! No final, só vamos a Fátima. Pau! Rodrigo, não esquece de ver esta mensagem que eu te mandei ontem, foi não? Pau! 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 Pessoal vamos lá, não há nada para jogar portanto eu vou vos dizer uma coisa, nós vamos Vamos jogar Five Nights 3, Five Nights 4 X 3, e o Summono Alice? Ti, quer jogar? Summono Alice? Aqui? Um Five Nights 3? Eu disse que summono Alice, então anda, então pode jogar Passa-me as noites todas, pega Eu quero jogar a Iggy, por favor Também são os jogos que tens Olha, eu tenho muitos jogos, podes escolher à vontade Pessoal, vou ter que parar o vídeo, tchau O meu irmão vai gravar um O meu irmão vai gravar um, tá?